Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou filmar, vou fazer um vídeo aqui, vou fazer um bolo, um bolo com farinha integral, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Se inscrevam no meu canal, você que não é inscrito, deixem o like, participem aí nos comentários, na comunidade, tá ok? Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse vídeo aqui, esse bolo, tá ok? Ó, aqui tá farinha de integral e aqui tá farinha de trigo, tá meio aberto já o pacote, ok? Eu não tô aparecendo em meu rosto aí, porque tá meio ruim de gravar aqui, né gente? Não tenho assim um lugar apropriado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a medida da farinha, vou mostrar para vocês, ó, uma xícara, ó, farinha de integral, e meia. Farinha integral, tá gente? Ó, uma xícara e meia. Farinha integral, tá gente? Ó, uma xícara. Agora, agora vou colocar farinha de frio. Vamos ver se vai ser preciso uma xícara, mas eu acho que é, deixa eu ver aqui. E aí eu misturo tudo, uma xícara e meia de, uma xícara e meia de farinha integral, né? Misturo tudo aqui, ó. Ó. E mais um pouquinho de farinha de trigo, que eu acho que vai ficar, é que a minha forma não é muito... Vou botar mais uma colher só, tá gente? Senão vai ficar muito... Tá? Farinha. Deixa eu abrir aqui a farinha. Agora, aí eu coloco tudo direto aqui, tá gente? Ó. Um ovo, ó. Coloquei um ovo só. Que é, eu vou fazer só para mim, né gente? Então, é... Não precisa tanta, né? Ó. Vou colocar, vou medir aqui. Uma. Duas. Não pode ficar muito doce, tá gente? Não. Ficava duas colheres e meia de açúcar... É... Demerado. Não, açúcar amarelo, ó gente. Não é açúcar branco. Não, açúcar. O... É... Aqui, ó. Eu ia dizer, o sal fica pro... O fermento fica pro último. Aqui, ó. Uma. Duas colheres de azeite. Duas colheres e meia de azeite. Ligoro, né? E margarina. Eu vou... Tô tirando aqui com a... É que eu tô com pouca margarina, mas por isso que eu botei o óleo, tá gente? Eu tenho outra margarina ali, mas não dá pra... Então, é mesmo... É como se fosse uma... Ó. Uma colher. Ó. Uma colher. E eu coloco duas que der, né? De margarina. Mas é quando eu faço aquelas broas, né gente? Então, eu tô fazendo aqui... É um bolinho de forma pequenininho em cima do... De líquido do fogão, né? Que eu faço. Então, eu coloco toda essa margarina aqui. Qualquer margarina pode usar, tá gente? Margarina, manteiga. Entendeu? Eu já botei o óleo, né? Isso não precisa tanta margarina. Aí eu misturo tudo aqui. Ó, misturando tudo aqui. Aí eu boto o copo de leite. Vou misturar aqui um pouco, pra depois colocar o sal. O leite a gente vai botando conforme... Eu não sei se vai... Tem que ser a massa bem mole, se não... Não sei se estão chegando direito aí, gente, tá? Ó. Já amorei o leite, né? Dei uma amornadinha no leite. Já vou botar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha assim de sal, tá gente? Um pouquinho, senão fica salgada. Tá? Aquele ali de chá, né? O fermento eu vou pôr agora. Então a gente mistura tudo assim. Não é fácil, fácil fazer, gente, tá? Vocês fazem em casa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tô vendo aqui, ó. Os minutos aqui que tá. Assim. Mistura tudo e depois... O fermento fica por último. Eu aprendi com as irmãs aí, as amigas aí, né? Nos vídeos. Elas... Deixa o fermento muito. Tem que ser bem mole, mas... A colher de sopa que a gente coloca, né? Mas a gente mede assim pela tempinha, gente. Bota uma tempinha. Né? Como é que se bom, ele é pequeno, não é como as droga, né? Não é como as droga, né? As droga é bota, mas é que tá cheia. Então, eu colaco no... No colaco no cheia, que é que é que tá, tá? Ó. Fermento. 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 Se não der esse leite, eu coloco um pouquinho d'água. Pode ser um pouquinho de água pra gente. Não sei se vai ficar boa, hein? Porque eu não tô acostumada a fazer... A fazer vídeo, assim, mostrando, fazendo, né? O certo é fazer, é mostrando aqui, né gente? Mas, não tem muitas coisas, repara, eu tenho a câmera aqui, ó, como se diz, eu tenho pé, né? Mas só que, às vezes não sai direito, né? Pode ser com leite, pode ser com o copo que eu botei aqui, ó, um copo de leite, pode ser leite, pode ser água também, né gente? Se você não gosta de fazer com leite, vai mexendo-se até, porque antigamente eu fazia com, tem que deixar com a massa muito dura, né? Não importa, gente, ainda mais no leite, a farinha integral, ela cresce, eu tô fazendo aqui, ela já tá inchada, né? Se você tem batedeira, né, bate na batedeira, se eu, como eu não tenho, não vai me cortar a batedeira, eu tenho um esticador, gente, eu tenho um esticador ali, se ela já vai ver, mas eu prefiro fazer assim, não, né? E se amassa bem molezinha assim, gente, ó, até aí que fica macio, né? E a farinha integral, ela incha, né? Ela, como é que desengrossa assim a massa, não é pra uma pra outra, ó, ó, ó.